Para a inflamação na garganta, eu gosto muito de utilizar a tintura de erva baleeira, mais ou menos numa quantidade de 30, 40 gotas, 3, 4 vezes ao dia enquanto estamos com a dor de garganta. Também gosto de utilizar a tintura de picão preto. Ou você pode fazer o chá da erva baleeira e tomar 4, 5 vezes ao dia enquanto a garganta ainda está inflamada. Além disso, você pode fazer um gargarejo com gengibre e erva baleeira. Então você pega uma panela, mais ou menos umas 5 rodelas de gengibre, da espessura de uma moeda de 50 centavos, corta as rodelas e pica essas rodelas em pedaços pequenos. Coloca aproximadamente uma caneca ou duas xícaras de água em uma leiteira, coloca o gengibre dentro, liga o fogo e bota para ferver. Quando levantou a fervura nessa panela, que você está fazendo a decocção do gengibre, você vai deixar fervendo por aproximadamente 5 minutos. Ferveu durante 5 minutos, você desliga o fogo. E agora você vai acrescentar aproximadamente 3 a 4 colheres de sopa das folhas de erva baleeira desidratadas. Mistura, tampa, deixa descansando por mais 10 minutos a erva baleeira com o gengibre. Depois que ela amornar ou esfriar, não faça com ela quente, você vai colocar esse chá numa xícara e você vai fazer gargarejos com o chá de erva baleeira e gengibre. E você pode fazer esse gargarejo aí 4, 6 vezes ao dia, que é fantástico para desinflamar a garganta, tá? Também pode fazer o gargarejo com trançagem ou tanxagem, assim como você chama aí na sua região, porque ela também tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa. E teria muitas outras plantas anti-inflamatórias, mas essas são as que eu mais gosto de usar nesses casos, tá? E depois tem alguns outros recursos, o óleo de copaíba, que tem uma ação antibiótica natural de combater bactérias, né? De combater infecções e também é um anti-inflamatório. E o extrato de própolis, tanto o própolis verde quanto o própolis vermelho, que vão complementar tanto o uso interno das plantas quanto o gargarejo que você vai fazer, tá? Então fica aí algumas dicas para quem tem ou está com inflamação na garganta.